A ofensiva contra o tráfico de drogas no bairro Aviso teve novo capítulo nesta quarta-feira. Depois de denúncias anônimas feitas para o 190, o Grupo de Apoio Tático do 12º Batalhão da Polícia Militar, com apoio da equipe de motopatrulha da 2ª Companhia, conseguiu apreender droga, dinheiro, proveniente do comércio de droga e munições diversas. Prisões também foram confirmadas. Maria da Silva dos Santos foi presa em casa na Rua Paraná. José Jacinto dos Santos Neto foi parar na cadeia quando estava nas proximidades da 16ª Delegacia Regional de Linhares. Para a polícia, este era um casal unido por causa do comércio entorpecente, praticado na região. Na casa deles, a polícia encontrou esse farto material. 36 papelotes de cocaína e 21 pedras de craque prontas para comercialização. Além de 13 anéis, 27 munições calibre .22, 3 munições calibre .12, 1 revólver, 7 cordões de prata, um notebook, além de um pé de maconha e sementes da mesma droga. E dinheiro, R$ 930,00, que seriam oriundos da venda de drogas. Na 16ª Delegacia, os dois presos deram depoimento e já foram levados para os presídios de Aracruz, no caso de Jacinto, e o presídio feminino de Colatina, no caso de Maria da Silva. O resultado foi considerado satisfatório para o 12º Batalhão. Major Max Alvarenga disse que a denúncia demonstrou a confiança dos moradores do bairro Aviso no trabalho policial.